Amor Que se acabar eu quero E sei que vou ficar até o fim Eu vou te amar até que a vida em mim Resolva se apagar Amor é como a rosa no jardim A gente cuida, a gente olha A gente deixa o sol bater Pra crescer, pra crescer A rosa do amor tem sempre que crescer A rosa do amor não vai despetalar Pra quem cuida bem da rosa Pra quem sabe cultivar Amor não tem que se acabar Até o fim da minha vida eu vou te amar Eu sei que o amor não tem, não tem que se apagar Até o fim da minha vida eu vou te amar Eu sei que o amor não tem, não tem que se acabar Até o fim da minha vida eu vou te amar Até o fim eu vou te amar Eu sei que o amor não tem que se acabar Amor não tem que se acabar Eu quero Eu sei que o amor não tem, não tem que se acabar Eu sei que o amor não tem, não tem que se acabar Eu vou te amar até que a vida em mim resolva se apagar Amor não tem que se acabar Eu quero Eu quero Eu sei que o amor não tem, não tem que se acabar Eu sei que o amor não tem, não tem que se acabar Eu sei que o amor não tem, não tem que se acabar Eu vou te amar até que a vida em mim resolva se apagar Amor é como a rosa no jardim A gente cuida, a gente olha A gente deixa o sol bater pra crescer Pra que ser a rosa do amor tem sempre que crescer A rosa do amor não vai despetalar Pra quem cuida bem da rosa, pra quem sabe cultivar Amor não tem que se acabar Até o fim da minha vida eu vou te amar Eu sei que o amor não tem, não tem que se acabar Até o fim da minha vida eu vou te amar Eu sei que o amor não tem, não tem que se acabar Até o fim da minha vida eu vou te amar Até o fim eu vou te amar Eu sei que o amor não tem, não tem que se acabar